Música João, agricultor e pecuarista, vive em uma terra que foi de seu pai, que também foi de seu avô, de seu bisavô, e daí para trás ele não lembra mais. João se recorda do tempo que pescava na propriedade, que se refrescava à sombra das árvores frondosas da Mata Atlântica, bioma de sua região. Naquele tempo, a variedade de pássaros era grande e muitos bichos tinham na mata de águas frescas um refúgio de paz. Tanto os bisavós como os avós de João atravessaram momentos da história do Brasil buscando a sobrevivência pela agricultura sem nenhum suporte técnico ou de políticas públicas que beneficiassem os proprietários rurais. Com a exploração da propriedade e retirada da vegetação natural que cobria as áreas de encostas, a erosão e o deslizamento de solo provocaram o assoreamento dos cursos d'água. Mas hoje, a crise da falta de água é uma ameaça do presente, não mais uma história que pode acontecer no futuro. Além do desejo de João de aumentar seus lucros e de garantir solo e água boa para seus netos e bisnetos, João quer ficar em dia com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, também conhecida como Novo Código Florestal, para conseguir acesso a crédito e possibilitar novos investimentos na sua produção. O ponto de partida e objetivo de João já está claro. Ele quer investir a longo prazo e isso inclui a restauração da vegetação nativa das nascentes e margens de rio de sua propriedade. Mas isso varia, pois a restauração pode ser feita pensando em outros fins. João observa os fatores de degradação na sua terra, no caso, a presença do gado e o intenso processo erosivo. O próximo passo de João foi isolar a área que pretende restaurar, retirando o gado e eliminando a possibilidade da sua presença. A partir do isolamento total da área, João pode observar se há possibilidade ou não da vegetação se recuperar sozinha, o que vai determinar a sua tomada de decisão para as ações de restauração. João sempre observou na área a presença de uma vegetação arbustiva nativa, espécies nativas consideradas regenerantes. Próximo à propriedade de João, há uma área de preservação permanente e, um pouco mais distante, uma área de reserva florestal, o que favorece muito o processo de restauração, pois diversos animais circulam entre as áreas de floresta, carregando consigo sementes de espécies nativas. Passados os três anos em que manteve a área isolada, João observa o potencial de regeneração natural de sua propriedade. A combinação de diferentes fatores, a proximidade com áreas de florestas, fez com que João pudesse adotar a estratégia de indução e condução da regeneração natural, com grandes chances de sucesso e menores custos. Para saber mais sobre a regeneração natural de João, vá para o vídeo 2. E para conhecer a história de um outro João, cuja área não possibilita o aproveitamento da regeneração natural, clique no vídeo 3. E para conhecer a história de um outro João,